Oi pessoal, muito boa tarde. Estamos começando aqui mais uma aula hoje, né? Nossa aula de estratégia, aonde eu vou ensinar um pouquinho mais para vocês sobre como aplicar a estratégia no seu negócio, como realmente conseguir ter uma estratégia condizente com os resultados que você deseja ter no seu negócio, né? Então vamos entrando, vou entrar aqui também agora na live para poder acompanhar vocês, acompanhar aqui os comentários. E basicamente hoje o que a gente vai fazer é eu vou ensinar vocês a como realmente conseguir definir uma estratégia, né? No seu negócio. Vou ensinar você a pegar e criar um roteiro para essa estratégia, porque basicamente a estratégia é a gente pegar e sair de um ponto A para chegar no ponto B. Só que entre esse A e B precisa de ter um plano de ação para que você realmente consiga alcançar aquele resultado, né? Pessoal que está aí no Instagram, vem para o YouTube. Quem está aí na live, se estiver me ouvindo bem, me manda aí um feedback. E vamos lá. Então, eu vou colocar meu óculos, estou pequenininho aqui, porque senão eu não consigo enxergar bem, tá? Bom, vamos lá. A estratégia, né, ela é uma palavra que significa plano, método ou manobras usadas para alcançar um objetivo ou um resultado específico, tá bom? Então, basicamente a gente está aqui no ponto A, deseja chegar no ponto B e para isso a gente precisa ter uma estratégia, né? Um plano de ação para sair desse ponto A e chegar no plano B, ok? Basicamente, para a gente conseguir ter uma boa estratégia, a gente precisa de fazer pesquisa, né? Eu escutei essa frase que eu acho muito interessante, que é a pesquisa é o ouro da estratégia. E isso é um fato. Sem a pesquisa, sem pesquisar, né? A gente não consegue ter ou definir uma boa estratégia para o nosso negócio. Então, a partir do momento em que a gente pensa em trazer uma estratégia para o nosso negócio, a gente tem que alinhar isso muito bem com a pesquisa. Porque é só dessa forma, realmente, que a gente vai conseguir definir uma boa estratégia, seja para qualquer coisa da nossa vida, né? E no nosso negócio. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de dia a dia, para explicar um pouco melhor como você vai criar uma estratégia, né? Trouxe aqui uma coisa de nutrição. Todo mundo tem essa vontade, né? Ou de emagrecer, ou de ganhar massa magra. Então, aqui seria uma estratégia para alcançar um objetivo. Então, a primeira coisa que a gente faz é realmente definir um objetivo, né? Então, seria que eu quero emagrecer 10 quilos. E a partir do momento em que eu defino que eu quero emagrecer 10 quilos, eu preciso traçar um plano de ação. Uma estratégia para que esse resultado realmente se concretize. O que eu faria, então, né? Eu buscaria uma nutricionista e um personal. Então, eu iria procurar desses dois profissionais especializados para me ajudar. Em seguida, né? A nutricionista faria uma definição do meu plano alimentar. O personal faria um plano de treino para 4 vezes por semana. E o nosso planejamento seria emagrecer 2 quilos por mês. E aí, eu teria que fazer isso por 5 meses consecutivos para eu conseguir obter o resultado da perda de 10 quilos. Isso é uma estratégia. Se eu só falo que eu quero emagrecer 10 quilos, mas eu não procuro um nutricionista, eu faço uma dieta da minha cabeça, Ah, eu não treino, eu não tenho um planejamento mensal de meta para eu ir acompanhando realmente a minha evolução. É muito mais difícil com que eu, no final desses 5 meses, chegue de fato nesse objetivo, que pode levar realmente anos, né? Sem ter uma estratégia. E agora, aplicando isso aqui para o nosso próprio negócio, eu trouxe aqui um objetivo que seria aumentar a minha autoridade no digital, ok? Então, para aumentar a minha autoridade no digital, eu preciso produzir um plano de ação. O que seria esse plano de ação, né? Eu teria que produzir mais conteúdo de valor. Eu teria que trazer mais conteúdos interessantes e que mostrem realmente qual é o meu conhecimento perante ao meu nicho. Para isso, eu teria que estudar mais sobre marketing de conteúdo, que é uma das estratégias que a gente vai falar aqui hoje. Produzir conteúdo com estratégia, baseado em funil de conteúdo, baseado em funil de venda e baseado em estudo de persona. Isso é muito importante. Depois de estudar uma estratégia de marketing e ter definido, né? Como que eu vou produzir esse conteúdo de valor, eu faria dois posts por dia no meu Instagram. Ou seja, um post no feed, tipo um carrocéu, um post único, e um vídeo. Para eu conseguir realmente produzir mais quantidade de conteúdo que me ajude a aumentar a minha autoridade. Faria também lives semanais, duas vezes por semana, com collabs, né? Com outras pessoas ou até mesmo sozinha, porque a live, a gente já sabe, que é uma ferramenta excelente para aumentar a nossa autoridade no digital. Mostrar o seu conhecimento ao vivo. E depois eu faria uma análise do público, né? Através do Typeforms, que é uma ferramenta que a gente tem um site que produz formulários para a gente fazer estudo de público. Então, através do Typeforms, você poderia fazer ali um questionário de dez perguntas para entender realmente qual é a visão do público sobre você. qual é a visão do público sobre o seu negócio. Entender de fato o que essas pessoas querem, né? Do seu trabalho, do seu serviço, do seu produto. E dessa forma você faz uma pesquisa para saber se o seu objetivo final, que foi aumentar a sua idade, foi de fato concretizado. Beleza? Até aí. Tá claro? Bom, eu trouxe aqui algumas das coisas que eu executei já no meu negócio, né? com as estratégias que eu usei. Eu faço muito uso de estratégia dentro do meu Instagram. E aqui eu trouxe dois stories, né? De sequências que eu postei com cinco horas de diferença. Uma delas mostrando uma venda, né? Que eu tinha feito da consultoria. E perguntando se a pessoa já tinha vendido o produto ou o negócio dela hoje. E aí, depois de cinco horas, a gente teve aqui um resultado de 100% de pessoas falando que não. Que não tinham vendido esse produto ou serviço, né? E por que eu fiz essa estratégia, né? Qual que é a estratégia que eu usei? Primeiramente, eu quis fazer uma pesquisa do meu público. Opa! Eu quis fazer uma pesquisa do meu público. Entender de fato essas pessoas vendem todos os dias ou esse é um problema que elas de fato têm. Essas pessoas, elas... Elas têm um produto, um serviço ou não? Né? Só vota nessa enquete quem já tá trabalhando com isso. Quem entende do que eu tô falando. Então, eu fiz uma pesquisa do meu público que tá ali assistindo os meus stories relacionado à venda. E ao mesmo tempo, eu passo aqui a informação, né? Tá aqui a consultoria exclusiva Marcela, tá, 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 valor. Eu passo a mensagem de que eu vendo que a minha consultoria é real. Junto com isso, eu trago autoridade. Né? Então, a gente faz aqui uma pesquisa de público, uma pesquisa de venda pra essas pessoas e ao mesmo tempo, aumento a minha autoridade. E essa sondagem é literalmente sondar, né? Ver o que a galera tá fazendo, não tá vendendo, por que que não tá vendendo. E aí, depois, eu fiz mais uma série de enquetes perguntando por que essas pessoas não estavam vendendo, tá? Bom, essa aqui é uma das estratégias. Deu pra entender essa? Tá claro? Não? Vou passar pra próxima aqui e quero que vocês me contem, assim. Amanhã nos stories, vocês preferem que eu continue falando sobre vendas ou que eu falo sobre storytelling. Por que que vocês acham que eu fiz esse story? Eu coloquei já aqui algumas... Alguns spoilers, né? Mas, basicamente, eu fiz esse story para fazer uma pesquisa de público. O que que meu público quer ver de mim? O que que ele quer ver no meu Instagram? Qual que é o conteúdo que ele tem mais interesse que eu aborde aqui no meu perfil? Depois, eu usei o gatilho mental de pertencimento. Eu deixo sempre o meu público participar daquilo que eu faço. Então, o que que vocês querem que eu faça? Qual é o tema igual hoje? Essa aula de estratégia foi um tema votado. Eu coloquei duas... Duas opções e estratégia venceu com 75% de votos. Ou seja, isso aqui foi uma escolha do meu público. As pessoas votaram para que eu falasse sobre esse tema. Então, as pessoas se sentem pertencentes ao meu negócio. Elas sentem que elas têm voz perante a minha empresa, né? E, mais uma vez aqui, pesquisa de conteúdo. Eu falei aqui junto com pesquisa de público. Mas pesquisa de conteúdo. Para entender o que que o meu público, de fato, quer ver no meu perfil. Qual que é o conteúdo que atrai mais essa minha pessoa, tá? Aqui, mais uma estratégia que eu usei dentro dos stories, né? Aqui eu fiz uma sequência de alguns stories. Coloquei, ó. Você tem vontade de ser minha aluna da consultoria? Sim ou não? Você tem vontade, mas ainda não fez. Qual que é o principal motivo? Então, eu coloquei que tá sem dinheiro. Esperando no momento certo. Não sabe se é pra... Não sei se é pra mim. E sem tempo para me dedicar. E depois eu coloquei uma caixinha de perguntas, né? Por que que você quer participar da consultoria e de que forma que eu posso te ajudar? Pra que que eu fiz essa sequência de stories, né? É que eu já tenho uma estratégia pré-definida para a minha consultoria. Mas, na realidade, eu queria entender qual a porcentagem do meu público que tem vontade de ser minha aluna da consultoria. Porque, afinal, dessa forma eu consigo entender quantas pessoas eu tenho pra vender, de fato. Quem vota ali é quem tem realmente vontade de fazer parte da consultoria, né? Então, aqui foi uma pesquisa de público. Qual o percentual dessas pessoas que estão dispostas a pagar? Gostariam de fazer essa consultoria? Nesse segundo story aqui, eu trouxe objeções. Quais são as principais objeções que a minha persona vai usar para fechar ou não a minha consultoria? Então, falta de dinheiro. É uma das principais objeções. Ah, eu não tenho, eu não posso gastar. Ah, eu tô começando, ainda não ganhei nada. Ah, eu tô esperando o momento certo. Não sei se é pra mim nesse momento. Eu tô esperando eu ganhar dinheiro pra depois eu investir. Não sei se é pra mim. Um dos pontos que eu coloquei foi uma análise crítica do meu negócio. Se a pessoa volta que ela não sabe se a consultoria é pra ela, isso é uma falha minha. Eu não estou deixando claro, né? A minha comunicação não tá sendo clara o suficiente pra mostrar pra essa pessoa que a consultoria é assim pra ela. E não tem tempo pra se dedicar, né? O famoso mais um mimimi. E depois aqui uma caixinha pra saber realmente por que ela gostaria de fazer a consultoria e como que eu posso ajudar ela na minha consultoria também. E as estratégias que eu usei nesses stories, né? Pesquisa de público de novo, estudo de poder de compra da minha persona, estudo de estratégia geral da consultoria, estudo de mensagem e comunicação, estudo da persona, estudo de problemas e dores dessa persona, e estudo de objeções frequentes. Então, em uma sequência de três stories, eu trabalhei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete estratégias, né? De pesquisa, pra entender de fato quais eram os próximos passos de fato que eu iria tomar no meu negócio. Ok? Tá claro isso? Vocês conseguem identificar essas sete pesquisas aqui, essas sete estratégias que eu utilizei? Vai me mandando aí no chat que eu vou vendo, tá? E aí, qual que é a conclusão que a gente tira aqui, pelo menos de Instagram, né? Que dentro do Instagram a gente tem ferramentas muito fortes pra fazer pesquisas e pra desenvolver estratégias fortes que te levam do ponto A pro ponto B. O que você precisa de verdade é saber qual é o objetivo principal daquela pesquisa, tá? Então, dentro dos stories, né? A gente tem quizzes, tem caixinha de perguntas, a gente tem as enquetes, o que mais que a gente tem de participação? Acho que só. São esses três os mais fortes. Sempre que eu vou fazer alguma coisa desse tipo nos stories, eu já tenho um objetivo, aí eu quero saber se a minha persona compraria o meu curso. Então, eu vou fazer ali uma série de enquetes pra entender qual é a necessidade dessa persona, se tá alinhada, se ela tá disposta a comprar, tá, 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 tá. Pra eu realmente entender qual que é o plano de ação pra que eu alcance o meu objetivo principal. Beleza? Pra gente construir a nossa estratégia, a gente precisa de cinco pilares muito importantes, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer, de fato, é definir o nosso objetivo. Sem definição de objetivo, não tem como traçar meta, não tem como traçar plano de ação. Se falar assim, ah, eu quero emagrecer, tá, quanto? Ah, não sei, quero emagrecer. Pode ser um quilo, pode ser duzentos gramas, pode ser trinta quilos, cem quilos. Se você não tem um objetivo, qualquer coisa serve. Aquela famosa frase do quem não tem um caminho, né, pra quem não sabe pra onde quer ir, qualquer caminho serve. É basicamente aqui a mesma coisa. Se você não sabe e não consegue definir um objetivo, você não consegue construir uma boa estratégia. definido o seu objetivo, a gente tem que pensar pra quem é, ou quem é o seu público e quem é a sua persona, tá? É muito importante a gente entender pra quem é o que a gente vai direcionar. Meu gato tá derrubando a toalha aqui do lado. A gente precisa entender quem que é a nossa persona, quem que é o nosso público, com quem que a gente vai falar, como a gente vai falar com essa persona, tá? Isso é muito importante também. Definido, objetivo. Já entendi quem é meu público, quem é a persona, com quem que eu vou falar. Qual é a ferramenta que eu vou utilizar pra comunicar com essa pessoa? Qual é a ferramenta que eu vou utilizar pra executar a minha estratégia? A gente vai falar sobre cada um desses pontos em separado, tá? Depois de definir qual que é a ferramenta, você vai partir para a execução, que é realmente pegar e fazer o negócio acontecer, né? E depois, à medida que você for executando, você tem que ir analisando. Executa e faz análise, executa e faz análise. Tipo dieta. Vai emagrecendo, você não vai ficar emagrecendo ao léu. Você tem que ir tirando medida, pesando, normalmente a cada mês, né? A cada três meses, depende do protocolo do nutricionista. Mas sempre fazendo avaliações pra ver se, de fato, aquele plano está funcionando. O planejamento, o plano de ação que a gente traçou, ele realmente está sendo efetivo para o meu objetivo? Então, sempre que a gente vai executando a nossa estratégia, a gente tem que fazer análise. E aí, por fim, a gente chega em análise de resultado. Eu realmente consegui chegar ao meu objetivo? Se eu consegui, o que eu preciso fazer agora? Se eu não consegui, o que eu preciso fazer agora? Vamos falar mais um pouquinho aprofundado sobre cada um desses pontos, tá? A definição de objetivo. A gente tem aqui vários objetivos que a gente pode traçar. Eu trouxe aqui cinco deles, tá? O Brand Awareness é a percepção de marca, tá? Quando a gente faz um Brand Awareness, a gente quer aumentar a percepção da marca por parte das pessoas. Então, a gente quer que a nossa marca seja mais vista, mais reconhecida, que as pessoas tenham mais fixado na mente delas quem é a nossa marca e por que a nossa marca está ali, tá? Então, essa é uma estratégia de Brand Awareness. Você aumentar o reconhecimento da sua marca e deixá-la fixada na mente das pessoas. Uma estratégia de venda, né? A gente pegar um público qualificado, um público que já existe, que já está qualificado, e transformar esse público em cliente. Tem uma galera ali que precisa, ela tem a dor, ela tem o problema, ela tem tudo o que eu preciso. Eu preciso pegar essa pessoa e levar ela para o ponto B, que é o momento em que ela, de fato, compra e se torna meu cliente. Depois, a gente tem aqui a parte do lead, né? Captar pessoas qualificadas, trazer para o seu negócio pessoas qualificadas, pessoas que futuramente vão se tornar clientes. E aí, nessa fase de capturação de lead, né? A gente também faz captação de informação de persona, que para o nosso negócio é muito importante. A gente vai falar sobre como fazer isso aqui, né? Quais ferramentas que a gente pode utilizar. Mas, por exemplo, através de e-mail marketing, né? A gente consegue enviar pesquisas, consegue fazer pesquisa de público. E a gente vai tendo cada vez mais detalhes sobre a nossa persona, detalhes muito específicos, que são fundamentais para aumentar o potencial de venda depois. A gente pode ter aqui também um objetivo de aumentar a autoridade. Ou seja, ser reconhecido como autoridade ou como referência no seu nicho. E também o objetivo de educar as pessoas. Então, qual que é o seu produto? Qual que é o seu serviço? As pessoas sabem o que você faz? O que você oferece? Qual que é o problema que a sua persona tem? Como que você vai ajudar essa persona realmente solucionar esse problema? Isso aqui seria mais ou menos definir o objetivo que a gente tem, tá? Lógico que tem muitos, muitos outros objetivos, mas eu trouxe aqui cinco muito conectados aí ao marketing digital. Depois, quem é o seu público? Quem é a sua persona? Quais são os desejos dessa persona? Os sonhos dela? Os medos? Os problemas? De que forma que eu, através do meu negócio, posso ajudar essa persona? O meu produto tá conectado com os problemas que ela tem? Eu vou conseguir ajudar realmente a trazer uma transformação pra essa persona ou não? Esse é o estudo que tem que ser feito quando você pensa para quem é que eu vou executar essa estratégia. Pra quê? Depois, as ferramentas que a gente vai utilizar pra trabalhar essa estratégia. Hoje, a gente tem inúmeras ferramentas e eu vou trazer várias delas aqui pra vocês hoje. Mas a gente trouxe aqui. Vai ser pelo Instagram? Vai ser pelo WhatsApp? Eu vou trabalhar pelo email marketing? Eu vou trabalhar pelo Typeforms? Qual é a ferramenta que eu vou utilizar pra fazer essa pesquisa com o meu público? O que eu vou falar com essas pessoas? Como e quando eu vou me comunicar com essas pessoas? Durante quantas vezes? Vão ser lives? Vão ser emails? Vão ser mensagens no grupo? Stories? Quantas vezes eu vou fazer isso? E qual vai ser o formato que eu vou utilizar pra ter essa comunicação com a minha persona? Depois, chegamos aqui na parte de execução que é a hora que você aplica na prática o plano de ação e vai fazendo avaliações constantes dos resultados. Então, é basicamente a fórmula de teste mais avaliação. Nesse momento, a gente tem que seguir um processo com consistência. Não tem jeito, né gente? Isso aqui já é uma fórmula e não tem muito o que fazer. Quando a gente fala de resultado, quando a gente fala de estratégia, nada melhor do que seguir um processo com consistência. Tempo. A gente tem que ter tempo pra fazer avaliações de qualquer tipo de estratégia que seja. Tá? E depois disso, a gente vai fazer a análise de resultados. Poxa, beleza. Quero vender mais a minha consultoria, trabalhei toda essa estratégia, vou desenvolver por um mês. Por dois meses. No final desses dois meses, eu alcancei os resultados que eu desejava, o objetivo que eu tinha, ele foi atingido? Caso a resposta seja positiva, sim, eu atingi meus objetivos, eu alcancei meus resultados. Faça uma análise de pontos a melhorar, porque sempre tem alguma coisa a melhorar. A gente nunca tá 100% perfeito, a gente sempre pode melhorar mais. Caso a resposta seja negativa, você tem que fazer uma análise crítica, uma análise de erros que você cometeu ao longo do seu processo, ao longo do seu plano de ação, e colocar ali, fazer um, um, não seria um brainstorm, não, seria um, é uma análise de pontos a melhorar. Colocar ali, pontuado, direcionado, o que você precisa melhorar e aí você retoma todo aquele ciclo. Começa uma nova estratégia, pesquisa de público, ferramenta, execução, análise de resultados e é esse ciclo infinito. Tá? Entendido até aqui? Tá claro pra vocês? Tudo certo? Bom, então vamos lá. Eu trouxe aqui algumas, não sei quantas ao certo, mas eu trouxe aqui algumas estratégias pra você aplicar no seu negócio. Tá? Estratégias que estão mais ou menos prontas, óbvio que elas não estão 100%, mas aqui são estratégias pontuais que você pode fazer pra fazer vários tipos de pesquisa com o objetivo final, né? Então, o lead magnets, né? É o magnético ímã de leads, né? Qual que é o problema que a sua persona enfrenta? Qual que é o maior problema dessa persona? Sabendo bem, tá vendo que a persona sempre volta à tona, né? Quando a gente fala que a persona é extremamente importante, não é à toa. Sabendo qual que é o maior problema da sua persona, qual que é o problema que ela enfrenta, qual que é a sua função no seu nicho? Trazer solução, certo? Trazendo solução, você precisa então criar alguma coisa que de fato solucione o problema dessa persona. Isso pode ser através de conteúdo no seu próprio Instagram, pode ser através de um ebook gratuito ou pago, pode ser através de um curso, pode ser através de uma imersão, de um evento, alguma coisa aonde você vai ajudar essa persona a solucionar o problema dela e em troca você pede alguma informação dessa pessoa. Normalmente, a gente usa muito isso para fazer captura de lead em eventos, né? Pré-lançamentos, alguma coisa do tipo. Por quê? Quando a gente pede para essa pessoa deixar uma informação, ela deixa o e-mail dela e a gente cadastra essa pessoa, ela concorda em participar da newsletter que é uma estratégia de e-mail marketing. E através do e-mail marketing, a gente consegue fazer pesquisas, a gente consegue aumentar o nível de consciência da nossa persona, a gente consegue fazer análise de futuros compradores, a gente consegue aumentar a conexão, o relacionamento com a nossa persona, a gente tira ela de uma rede social e leva ela para outra rede, né? Então, o lead magnet, ele serve basicamente para isso. É um imã magnético de captura de lead, né? Isso aqui você pode fazer de várias formas, tá, gente? Por exemplo, um e-book, você pode colocar lá na Hotmart, eu acho que dá também, colocar gratuito, e na própria Educe, você consegue colocar um e-book gratuito ou pago e pedir, na hora que essa pessoa vai baixar, ela precisa colocar o nome, e-mail e telefone, se não me engano. E aí a própria Educe dá um relatório com os e-mails, né, dos leads capturados. Então, você tem ali, caso não possa ter uma equipe para fazer o seu e-mail marketing, você começando agora, você pode fazer uma pequena captura de leads, capturar ali 30, 50 pessoas, não sei, e você mesmo fazer uma gestão manual do seu e-mail marketing, mandar e-mail uma vez por semana, duas vezes por semana, enfim, e mandando e-mails ali ao longo do tempo. Pessoal que está aí no Instagram, estou ao vivo no YouTube, o link está aí na minha bio, tá? Dando uma olhinha aqui sobre estratégia. Acho que o lead magnets ficou bem explicado, né? Tudo certo? Depois a gente tem aqui outra estratégia que é muito forte, que eu uso muito, que é o vídeo marketing. Uma imagem fala mais do que mil palavras, né? Então, o que vale um vídeo? Hoje em dia, a gente sabe que cada vez mais as redes sociais têm vindo a se tornar redes sociais de vídeo, de multimídia. Então, criar conteúdos por vídeo é uma estratégia muito poderosa para que você aumente a sua autoridade, você mostra realmente a sua comunicação, entonação de voz, a sua oratória. Isso traz confiança para o seu, para quem está te assistindo, né? Para o seu lead. E você aumenta a conexão com o seu público e fortalece a sua imagem pessoal, a imagem da sua marca. Afinal das contas, está aparecendo ali na frente da câmera e mostrando de fato quem está por trás daquele negócio. Então, você acaba fortalecendo a sua imagem pessoal. Nós temos várias formas de fazer isso hoje. A gente tem as lives, a gente tem os stories, a gente tem webinários, né? Que são pequenos eventos. A gente tem vídeo nuggets, que são aqueles vídeos que a gente coloca no feed, no Instagram. e hoje a gente também tem os reels, que hoje são as ferramentas mais fortes que a gente tem dentro do Instagram, mas que eu acho que não são ferramentas tão poderosas para criar uma estratégia, não ser uma estratégia de ganho de seguidores, tá? Acho que a gente não consegue aumentar a nossa autoridade, a gente não consegue fazer muitas coisas além de ganho de seguidores através do reels, beleza? Mas isso é um ponto de vista meu, é uma análise que eu tenho baseado no que eu já percebi e fui estudando ao longo do tempo. Depois, a gente passa aqui para o email marketing, né? Que eu estava falando agora um pouco atrás. O email marketing, ele serve como um reforço de relacionamento. Sempre que a gente pode tirar uma pessoa de uma rede social e trazer ela para outras, a gente está aumentando o nosso círculo, né? De relacionamento com essa pessoa. Eu tenho ela no meu Instagram, eu tenho ela na minha lista de newsletter, né? No meu email marketing, eu tenho ela dentro de um grupo do WhatsApp, eu tenho ela dentro do meu curso, eu tenho ela dentro de várias plataformas onde eu tenho comunicações diversas com essa pessoa. Como qualquer estratégia, as coisas não podem ser feitas de uma hora para outra. Então, é necessário ter um planejamento e uma organização prévia para fazer email marketing, tá? Assim como existe um calendário editorial de conteúdo, a gente também tem um calendário editorial de email marketing. Aonde você produz ali emails e um planejamento, um plano de ação para os seus emails com pelo menos 15 dias de antecedência para que nunca fale com as pessoas, né? Então, toda segunda-feira a gente tem newsletter de conteúdo. Então, toda segunda tem que ter lá o email de conteúdo pronto, com análise, com tudo bonitinho, os links. Então, isso exige um certo planejamento, tá? Dentro do email marketing, a gente tem três coisas que a gente pode fazer. São os emails relacionais, que são as newsletters, que são emails de notificação. Então, você pode trazer emails de conteúdo, emails de notificação por si só, olha, hoje vai acontecer uma live, hoje não sei o quê. A gente tem emails promocionais, que são emails para promover produto ou serviços, que normalmente acontecem ali em períodos de venda. Então, aberturas de consultoria, mentoria, vagas de curso, perpétuo, né? Se você vende um produto perpétuo, ele está sempre ali vendendo. São emails promocionais. E a gente tem aqui os emails transacionais, que são de transações mesmo. Emails de obrigado, de bem-vindo, acesso liberado ao curso, esse tipo de coisa, tá? Então, nós temos esses três formatos aí de email marketing para a gente utilizar. O próximo é o marketing de conteúdo famoso. A gente sempre ouve falar sobre marketing de conteúdo e temos vários experts aqui na área, né? Hoje em dia. Basicamente, o marketing de conteúdo, ele serve para gerar valor e iniciar um relacionamento mais forte com as pessoas, fazendo com que elas tenham mais interesse. Ok? No seu negócio. Pode pegar a água pra mim, por favor. Não, eu quero água com gás. Desculpa, gente. Minha voz está falhando aqui. Estou com sede. Então, quando a gente gera conteúdo de valor, né? Através da estratégia de marketing de conteúdo, a gente faz com que a nossa persona tenha mais interesse por nós, pelo nosso nicho, pelo nosso trabalho, pela nossa empresa, pelo nosso negócio, ela vê que a gente tem mais autoridade, ela vê que a gente é uma referência ao nosso negócio, a gente sabe do que a gente está falando. Então, ela também... esse marketing de conteúdo gera mais credibilidade para o nosso negócio, né? E gera relacionamento. A gente consegue criar um relacionamento constante com as pessoas. Dentro do marketing de conteúdo, a gente tem duas funções. Solucionar a dúvida das pessoas, então, solucionar aqueles problemas que elas têm e educar elas em relação ao nosso nicho. Para que a sua estratégia de marketing de conteúdo seja bem consolidada, a gente tem que ter uma base sólida de conteúdo, a gente tem que ter um conteúdo constantemente sendo produzido e a gente precisa de ter alta divulgação. Por isso que, nesse momento aqui de produção de marketing de conteúdo, o funil de conteúdo deve ser muito bem estudado, porque o topo de funil deve ser extremamente bem produzido para que haja alta divulgação, ok? E lembre-se que esse funil de conteúdo ele é importante seja para tráfego orgânico ou para tráfego pago, beleza? Não adianta você fazer tráfego pago, botar dinheiro se a sua estratégia de topo de funil não está bem executada. Eu percebi isso agora, já percebi, cerca de cinco meses que eu faço tráfego pago e nós começamos uma estratégia agora para aumentar o número de seguidores, para ganhar seguidores qualificados. Para isso, eu tenho que produzir excelentes conteúdos de topo de funil. Se eu não produzo excelentes conteúdos de topo de funil, eu não consigo atrair as pessoas qualificadas para o meu Instagram, pessoas que se interessam pelo meu conteúdo, que gostem da minha comunicação, que gostem do que eu faço, para que elas fiquem de fato dentro do meu perfil, tá? Então, isso vale para orgânico e para tráfego pago também. O co-marketing a gente usa muito, né? Que é a famosa collab do marketing. Igual a gente tem as collab no YouTube, a gente tem aqui as collabs de marketing. Que acontecem quando as pessoas têm produtos ou serviços complementares ou quando elas têm o mesmo público de interesse. Então, provavelmente, vocês já devem ter ouvido, o meu ouvido está lá e até outros expertes também, falando sobre escolha muito bem com quem você vai fazer suas lives. Escolha pessoas que estejam alinhadas com o seu negócio, que tenham um público-alvo parecido. Caso contrário, você vai abrir uma live ali que não tem nada a ver, vai perder a credibilidade, vai atrair uma galera que não tem nada a ver com o seu negócio, então não faz sentido. Ou você tem um produto ou serviço que complementa o do outro ou o outro complementa o seu ou você tem um público de interesse igual para que você traga pessoas para a outra pessoa e a outra pessoa traga pessoas para você. É uma troca de seguidores, né? E aí, com isso, é um ganho para ambas as partes. No comarketing, eu acho que é uma vitória, um double win, uma vitória dupla. Todo mundo sai ganhando. E aqui dentro do comarketing, a gente consegue trabalhar essa collab através de produção de conteúdo, produção de conteúdo nos dois perfis em colaboração. Lives, né? Com convidados. A gente trabalha aqui o aumento de autoridade, tá? Sempre que a gente está fazendo uma produção de conteúdo, uma, desculpa, um comarketing com uma pessoa que também é referência no nicho, aumenta a nossa autoridade e aumenta a nossa conquista de espaço no mercado. Mais pessoas estão vendo o seu rosto, mais pessoas estão conhecendo o seu negócio, mais pessoas querem saber daquilo que você faz. Outra estratégia fortíssima que a gente tem aqui para realmente ter um negócio duradouro e um negócio que vende, um negócio que é consolidado é o branding. O branding, basicamente, é você criar uma imagem consistente e confiante para o seu público, referente à sua marca. Isso faz com que você gere mais valor para a sua empresa, faz com que as pessoas te vejam com mais autoridade, com mais qualidade, como referência, como autoridade, com milhares de coisas. A gente já sabe a importância do branding hoje em dia em todos os negócios e a gente vê grandes marcas aí no mercado que são consolidadíssimas porque tem um puta branding envolvido nessas marcas. a gente não precisa nem falar muito assim. Pensa numa marca de roupa que tem um... A primeira marca de roupa que vem na sua cabeça. Para mim vem a Nativosa, que tem um branding absurdo. Vem a C&A também que faz aquelas propagandas com famosas, umas propagandas bem bonitas, pelo menos aqui fora do Brasil. As propagandas C&A são bem bonitas. refrigerantes, na hora vem Coca-Cola, Pepsi, aqueles eventos gigantescos, aquele branding de tomar coquinha gelada. Vem Red Bull na minha cabeça, o Red Bull te dá asas, aquelas propagandas fervorosas de tomô e energia lá no alto. Então isso é o branding. É você ser colocado, a sua marca ser colocada em primeiro lugar na mente da sua persona. O branding basicamente é você gerir os pontos de contato da sua persona com a sua empresa e garantir que em todos esses pontos ela vai ter sempre a mesma experiência. Sempre que essa persona tiver contato com o seu negócio, a experiência de empresa é a mesma. A experiência de cliente, a experiência de compra, a experiência de tudo está conectada. Isso é branding. Ok? Não sei se é o último. É. Nossa última estratégia aqui que é super simples de ser executada e que muita gente não sabe executar estratégia é depoimentos e case de sucesso. Melhor do que você mesma falar do seu produto, seu serviço, daquilo que você faz, é as próprias pessoas que já consumiram o seu produto, seu serviço, falarem sobre você e sobre o seu negócio. Existe um gatilho mental, que é o gatilho mental da prova social, que trabalha o efeito manada. aonde um vai, todo mundo vai atrás, onde tem um grupo indo, está todo mundo indo também. Tem várias pegadinhas e estudos que eu já vi de uma pessoa na rua, está lá, ela sozinha ou algum grupo de pessoas, de repente passa uma galera correndo e ninguém sabe o que está acontecendo, mas as pessoas também saem correndo atrás, porque é efeito manada, onde vários estão indo, os outros também querem ir. Então, através dos depoimentos que você mostra sobre o seu negócio, você demonstra a sua autoridade, você ganha espaço no mercado, você dá espaço para as pessoas falarem sobre a experiência que elas tiveram através da sua consultoria, da sua mentoria, do seu curso, você deixa que as pessoas contem sobre a experiência que elas tiveram dentro do seu negócio e elas também têm a oportunidade de falar sobre como funciona o seu produto ou seu serviço. Normalmente, o gatilho de prova social ou estratégia de case de sucesso, de depoimento, ela funciona muito bem para a venda. Cara, eu gosto dessa pessoa, eu gosto da Marcela, acho ela bacana, acho o conteúdo dela bacana, gosto da comunicação dela, mas será que funciona mesmo o método dela? E aí eu trago depoimentos de clientes que contam sobre a experiência delas dentro do curso, dentro da consultoria, dentro do que seja, e aí isso te gera aquele gatilho de se tem gente dando certo, se deu certo para 11, se deu certo para 2, se deu certo para 30, para mim também vai dar, estou dentro. Por que vocês acham que os grandes experts, e todos eles na verdade, colocam vários e vários depoimentos, não só nas páginas de venda, nas landing pages, mas também colocam os depoimentos dentro dos seus próprios eventos, clientes dando feedback sobre o curso, sobre a mentoria, sobre a imersão, o que seja, porque isso gera um gatilho na mente das pessoas, tá? Esses foram alguns dos tópicos que eu trouxe aqui sobre estratégia, obviamente tem que estudar muito mais sobre isso, mas quando você sabe que depoimento é uma estratégia, que branding é uma estratégia, que a collab de marketing também é uma estratégia, fica muito mais fácil de você conseguir visualizar na prática como que você pode aplicar isso no seu negócio, tá? Uma dica pra vocês, uma ferramenta que eu uso muito é pesquisa através de formulários, então dentro da minha consultoria, por exemplo, as minhas alunas sempre recebem ao fim da consultoria um formulário pra preencher sobre como foi a experiência dentro da consultoria, o que eu posso melhorar, o que foi bom, o que foi ruim, enfim, coisas do tipo, uma avaliação, tá? E eu faço muito isso através do meu e-mail marketing, hoje existe uma plataforma que chama Typeform, vou mostrar pra vocês aqui, aqui ó, o Typeform, ele é uma plataforma que você consegue criar formulários interativos, então não é aquela pesquisa chata de, ai, sabe aquele Google Forms que é pergunta-resposta, pergunta-resposta, não, ele é bem interativo, ele tem alguns templates, deixa eu ver aqui se eu consigo abrir, é que eu não mexo com isso, quem mexe com isso é minha equipe, mas eu vou mostrar pra vocês, ele é um formulário extremamente interativo, tá? Então, quando você entra, ó, deixa eu ver se esse aqui vai dar, sure, ó, ele é assim, ó, então vamos supor que você quer fazer uma pergunta que quer fazer um estudo sobre a sua persona, né, é, primeira coisa, qual é o seu nome e o seu nicho, aí a pessoa coloca aqui o nome dela e o nicho, aí ela volta aqui, beleza, ok, opa, ok, e ele encaminha pra segunda parte, dentro do seu nicho, qual é a maior dificuldade que você enfrenta hoje, você coloca dificuldade A, B, C, D, E, F, G, H, A maior dificuldade é essa daqui, o que você acha que falta no seu negócio para decolar, aí a pessoa digita, deixa eu botar algum qualquer aqui, pronto, tá vendo que é um formulário interativo, ele é bem diferente do Google Forms, que é assim, tá, é um monte de perguntas, dentro da consultoria eu uso o Google Forms, porque as clientes me mandam aqui, né, os depoimentos, que bonitinho, mas é um outro, uma outra forma que você tem de utilizar formulários interativos para fazer pesquisa com o seu público, seja para vender agora, seja para montar um produto, seja para definir uma estratégia de produção de conteúdo, seja para construir um produto de fato, enfim, você tem que usar a criatividade de vocês, né, e estudar baseado naquilo que você quer como objetivo, qual é o seu objetivo, qual é o resultado final que você pretende e a partir disso traçar pequenas ações para que você realmente consiga ter o resultado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, essas aulas de segunda-feira são aulas rápidas, ali, de 40, 50 minutos no máximo, espero que tenham conseguido entender melhor sobre como aplicar estratégia no seu negócio, como que você pode realmente ter mais resultados, né, através do seu negócio, útil. E é isso, pessoal, uma boa semana para vocês, essa aula vai ficar disponível até segunda-feira que vem, parecendo uma honrazinha que é agora, vai ficar disponível até segunda-feira que vem, e a gente se encontra na próxima segunda com um novo aulão, se você ainda não me acompanha lá no meu Instagram, corre lá para me acompanhar, o meu arroba é a Marcela Frazão, já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, comentar o que você achou dessa aula, seja positivo ou negativo, coloque aqui seu comentário, tá, se tiver dúvidas também vou responder, e aí na segunda-feira que vem essa aula sai aqui do YouTube e vai dentro, para dentro da comunidade protagonista digital, que é a minha área de membros, que é a minha comunidade, que é o meu curso, tá bom? Então, um super beijo para vocês e boa semana. Tchau!